Olá, Dami, seja bem-vindo ao meu canal, sou o DM Ferreira e estamos aqui com o nosso treinamento de cálculo, no episódio hoje número 70. Vamos resolver dois exercícios, que é o 153 e o 154, beleza? Vamos abrir o nosso livrito aqui, deixa eu abrir ele, 153 e 154, e eu vou montá-los agora. Agora, branca zen, C1, B4, D6, F2, G1, G3, H2, preta zen, A7, B8, C5, F6, H4 e H6. 3, 6, 7 contra 3, 6, só que tem uma coxa ali, né? Aqui nós temos 3, 6, 7 brancas contra 3, 6 pretas, mas as pretas estão nessa coxa para recuperar material. Então, vamos lá, o que a gente pode fazer aqui? De forma simples, eu acho que... Ah, não, estou confundindo, calma, calma lá. Ah, aqui a gente tem que trabalhar com tempos, o que é um tempo? Toda peça montada a gente tem tempo, certo? O tempo é que a gente tem um lance a mais para depois fazer a combinação. Só que aqui, ele está fazendo essa montada para trás. Eu não posso entregar em E7 porque ele toma em A3, recupera a peça. E quando eu efetuar a tomada, ele toma para trás. Então, está descartado. E ele está fazendo essa tomada. Veja que minha G1 é minha base e pode tomar em E7. Eu preciso de uma peça em F2 ou uma peça em F4, certo? E para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? Tirar minha peça de D6 aqui que está atrapalhando. Essa C5 tem que ir para outro lugar. Ela não pode ir para E7. Então, eu vou andar D6 e C7. Perceberam? Tanto faz a tomada, eu vou ter dois lances. Então, o que acontece? Eu vou jogar a C7. Vamos supor que ele toma em C5. Se ele toma em C5, eu poderia fazer a dama direto. Eu acredito que deve ganhar. Então, eu acredito que ele vai tomar com B8. Mas seria a mesma coisa, tá? É só elucidando que se eu jogar lá e ele tomar em A3, eu faço dama. É pior para as pretas, né? Então, de modo geral, nós jogamos D6 e C7 e ele vai tomar com B8. O lance mais lógico. G3 e F4. E ele tem que tomar em A3. Pronto. F4 e G5. H6 toma. F2 e G3. H4 toma. E G1 trabalha para parar em C5. Perceberam? E aí, vamos marcar. C1 está marcando e C5 está marcando a 7 e estamos ganhando o jogo. Vamos lá? Rapidinho agora. D6 e C7. Não pode tomar em A3 que fazemos dama, já ganhou o jogo. Porém, é a mesma coisa, tá? O mesmo golpe. Se ele toma em D6, nós vamos entrar. Ele joga. A gente vai entregar. E toma em C5. Porque é a mesma coisa que eu falo. Se ele tomar com C5 primeiro, a gente pode fazer dama ou fazer a mesma ideia do golpe. Perceberam? E aqui é legal também a gente observar que é possível fazer isso aqui também. A mesma ideia do problema da edição anterior, né? Ele toma. Eu acho que é possível ganhar aqui, ó. Porque aqui ele vai vir. G5. A gente faz dama e F8 para dar carga nessa peça. Ah, não posso. Perdão. É possível o empate, né? Se eu fizesse o lance da carga. Uhum. Olha que legal. Eu jogo em D8. Ele vem para F4. Eu venho em A5. Ele joga em E3. E aí a gente marca. Dá a mesma ideia do tempo do anterior. É possível o empate, lembra? Ele dá as duas. Depois vem com essa. Enfim, mas eu posso tentar fazer essa ideia também, ó. Não, aqui não pode. Tem que ser aqui. Ele joga. Uhum. Aí eu jogo essa. Uhum. Eu posso fazer isso? Não sei. Porque aí se ele joga A5, eu sacrifico e monto. Aí eu ganho na... No... No tema angular, né? Se ele vem para essa ideia... A mesma coisa, né? Só que fica para cá agora. Para ganhar o jogo. Se ele monta, aí a gente monta lá. Então, possivelmente, ganha também. Então, para você ver aí, ó. Outro tema, ó. Desse ganha e desse ganha também. Dos dois jeitos. Beleza? Então, vamos para o próximo. Deixa eu limpar o tabuleiro. Nós vamos por 154 agora. Branca zen! A3, C1, E1, G1, E5, F4 e H2. Preta zen! A5, B6, C7, D6, G7, H6 e H4. Pessoal, para quem caiu de paraquedas? Primeiro, o objetivo desse treinamento de cálculo. Se você assistiu desde o começo, já tem as orientações. Mas vamos lá. Tenta resolver. Pausa o vídeo aí e já tenta resolver sozinho. Não conseguiu? Acompanha as setinhas. Acompanhou? Pegou? Não, peguei a ideia. Você pausa o vídeo e tenta resolver sem a minha dica. Não conseguiu? Vê a dica inteira. Parou? Volta e tenta resolver. Não conseguiu? Vê a solução acontecendo no tabuleiro. Viu a solução? Agora você vai voltar, pausar e tentar visualizar a solução acontecendo na sua cabeça. Isso é treinamento de cálculo. Beleza? Sempre façam isso. Se você está chegando agora, quem já está, alguns dias já está acompanhando, já está diferente na situação. Tá bom? Então vamos lá. 154. A gente precisa trabalhar aqui. A gente tem as bases todas aqui. A gente tem peça em B6 e D6. A gente já entende que G1 pode chegar em E7 ou A7. A gente só tem que criar o caminho das peças, né? Olha que legal, interessante. A gente precisa de uma peça em F2, uma peça em F4 e uma peça em F6. Como que a gente consegue fazer essa estrutura para G1 fazer esse passeio? Primeira parte do treinamento de cálculo, a imaginação. Você imaginar a ideia. Tem que ter ideia. Então a imaginação pode ser isso aqui. Então como que a gente viabiliza essa ideia? A peça em F2, qual peça traz ela? H4 vem para F2. Como? Uma peça em G3. Qual peça? H2 ou F2 jogando lá. Eu tenho a peça em F2? Ainda não, mas eu posso ter. E1 pode chegar aqui. Já estou atropelando as ideias, está vendo? Qual peça chega em F4? H6. Mas para H6 vir, eu tenho que colocar uma peça em F6, né? Porque F4 não pode ir porque H4 está tomando. Como que eu coloco a peça em F6? Tem peça para vir para F6? Não. Mas eu tenho a dama. A3 vem e volta. E eu ganho um tempo. Um tempozinho crucial. Vamos ver? A3, B4. A5 toma. Está aqui. C1, B2. C3 toma para A1. Está aqui. Agora eu vou em F2. A1 toma para F6 e a dama está lá. E agora? F4, G5. H6 toma F4. F2, G3. H4 toma F2. E o passeio está liberado. G1, G5, E7. E C5, A7. E beleza. O que nós fazemos agora? Nós temos que marcar as peças. Ele vai vir em C7, D6. Nós fazemos dama. Ele sai para C5 e a gente vai no carreirão. Tiramos G7 para H6. E aí H2 anda para marcar essa peça de H6. E a dama do carreirão marca a grande diagonal. Vamos ganhar o jogo. Vamos lá? A3, B4. Toma. Trazemos para a dama. Toma. E agora? Ele volta. Jogamos. Jogamos. E fazemos o passeio. Beleza. Se ele joga em D6, como eu disse, fazemos dama e pegamos a grande diagonal. Ele vai jogar em H6. Nós vamos jogar para marcar essa peça. Ele anda e a gente fica aqui na marcação. Se ele sacrifica, só para ficar elucidado, a gente marca, proíbe esse caminho. Ele tem que vir para G5 e a gente marca ele. Beleza? Então é isso. Essa é a posição. E eu vou deixar você com esse passeio aqui. Tranquilo? Muito obrigado para quem está acompanhando o treinamento de cálculo. Eu sou o DM Ferreira. Me despeço por aqui. Deixo o link para o meu site aí, para vocês darem uma olhada. Quem quiser. Tem coisas legais ali. Tem links úteis. Enfim. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.